salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando carros galera massivo tá bom um minuto e meio a um minutinho muito rápido tá bom galera simples e fácil tá bom galera pessoal esse método aqui tem uma diferença tá do método que eu postei ontem eu postei lá na arena war e tal agora vamos fazer sem arena mas bem mais rapidinho sem ficar pegando a tela tá bom dia alerta ali toda vez do complexo beleza eu sei que algum de vocês podem ser que já pensou nesse fez enfim tá tudo certo eu só quero trazer explicar para vocês aí que tem essa essa forma que fica muito mais fácil de fazer esse glitch aqui beleza estou numa sessão de convite tá bom precisamos da ajuda de um amigo quem tá me ajudando aqui é o scott 13 brigadão scott valeu pela força parceiro tamo junto de verdade aí fechou pessoal a gente poder fazer esse glitch aqui a gente vai precisar ter um complexo tá ele está cheio tá bom galera achei o que que é cheio e mano tá com cheio de carro lá dentro com todas as vagas preenchida quando eu pegar um outro carro que é de outra garagem tá eu já chamei aqui tá bom galera o meu guardiante aqui ele é de outra garagem quando eu pegar e ir lá para o complexo vai dar mas em cheio né vai dar complexo cheio então tem que dar essa mensagem beleza então é interessante que você deixa o complexo cheio tá bom pessoal galera a gente vai precisar somente agora do centro de operação móvel vou vir aqui na em espaço 3 e aí a gente vai precisar ter o armazém pessoal de veículo tá bom aqui para aqui é a gente precisa dessa modificação do com para poder salvar os carros duplicados tá bom aqui dentro do meu tem uma fagio lá tá bom galera mas não importa pode estar vazio também beleza pessoal é o seguinte eu tenho fagios é em uma garagem só eu sei que só lá só tem elas né aqui na minha conta toda somente lá tem algumas fagios que eu já deixei no esquema aqui para mostrar para vocês aqui na minha executiva ontem ó uma duas três quatro cinco seis fagios tá bom galera tem seis fagios e uma lá no com beleza só tô avisando pra vocês entenderem então cada carro duplicado vai parar no lugar dessa fagio aqui porque a gente vai chamar ela pelo motoclube beleza então vamos lá a gente precisa do motoclube também show então tá bom eu já vou deixar aqui no esquema já tá com o motoclube beleza então aqui é o seguinte pessoal vamos lá ó é galera o carro que a gente vai duplicar tá lá dentro do complexo tá bom eu tô com ela de retro personalizado lá tá bom você põe o easy põe eslavão você põe o carro que você quer duplicar dentro do complexo beleza ó vou encostar aqui peguei esse carro de outra garagem vai dar armazém cheio meu amigo pode descer e me avisar que ele desceu do carro beleza ó ele já avisou tá bom eu vou cancelar aqui essa tela de alerta vou dar uma resinha tá bom galera e ele vai eu vou descer e ele vai pegar o piloto aí do carro tá bom galera eu vou ficar aqui em cima de retornar o veículo assim que ele afastar e pegar uma distância legal eu vou chamar a fagio que tá lá na minha garagem executiva pode estar em qualquer garagem tá bom pessoal lá tá bom aí scott beleza vou vir aqui galera e vou chamar as fagio tá bom chamei uma fagio aqui agora vou entrar para dentro do complexo e vou sair com o carro que eu quero duplicar beleza pessoal então eu saí com o carro que eu quero duplicar nesse momento que eu desci lá para dentro e tal meu amigo não pode sair desse carro de jeito nenhum ele que tá segurando bug tá bom galera agora presta atenção aqui pessoal olha minha placa tá tá cheio de mata aqui doida nem para mostrar aqui é beleza agora sim só olha minha placa aí tá bom no momento que o meu amigo descer do carro a moto que eu chamei do moto clube aquela placa daquela moto vai passar para esse carro que eu tô aqui o carro vai ser duplicado pode descer aí scott desce irmão você vai ver galera o carro que ele tá lá o meu vai sumir e aí a placa daquela moto passa para o carro aqui ó lá pronto pegou a numeração carro duplicado agora a gente precisa salvar beleza então que a gente vai fazer vai chamar o centro de operação móvel e vamos salvar esse carro lá dentro beleza galera ele vai aparecer aqui por perto pessoal se você não tiver o avenger o carro o carro não o centro de operação móvel não vai sumir tá bom agora se você tiver o avenger toda vez que você entrar no centro dentro do complexo o centro de operação móvel vai sumir aí toda vez que você sair para duplicar um carro você chama o centro de operação móvel tá bom pessoal é simples tá se não tiver o avenger o como não vai sumir se tiver o avenger o com o carro não vai sumir tá bom agora a gente vem aqui vamos salvar Beleza é só então aqui é o seguinte ó peguei e salvei esse carro dentro do com e ele mesmo eu volto para cá tá bom meu amigo pega a direção dele tá bom e se afasta novamente já vou ficar aqui em cima de retornar o veículo no momento que aparecer opção para mim chamar o veículo galera eu vou chamar de novo uma moto fagio ó chamei Beleza o meu amigo vai continuar dentro do carro ele não vai ser expulso e eu vou entrar e vou pegar novamente o carro que eu quero duplicar tá bom que é o mesmo que eu peguei porque ele sempre vai voltar para a vaga dele beleza beleza pessoal então tô aqui de novo ó vamos lá ó vou colocar a câmera aqui no esquema para vocês ver pode sair Scott desceu do carro assim que ele descer galera a o carro que pega a nova numeração que é daquela a moto tá bom a gente vem e chama o centro de operação móvel de novo Beleza e aí só que aí pessoal tem aquele probleminha né temos que esperar o tempo do mecânico para poder chamar o com novamente tá bom pessoal então desse desse método aqui já nem vai ficar né então já nem vai ficar um minuto e meio aí já vai ficar uns três minutos por carro tá bom porque tem a espera do mecânico tá bom galera que tem que chamar o com então é interessante que vocês analisem se você não tiver arena beleza você vai fazer esse aqui também tá rapidinho vai revezando com o seu amigo vai fazendo aquela troca de gentileza tá bom você ajuda ele ele te ajuda e vocês vai conseguir formar uma grana aí também vou eu tenho um arena irmão então olha o vídeo último vídeo de duplicação aqui do canal tem um método de é fazer a duplicação usando arena que é muito mais rápido tá bom galera lá o com não some tá aqui no complexo só soma por causa do avenger tá então é interessante você analisar essas duas formas aí de fazer e ver qual vai ficar melhor para você tá bom pô irmão não tenho arena então faça aqui no complexo complexo com e ajuda de um amigo você também forma aquela grana monstra é um glitch muito fácil qualquer um consegue fazer porque não tem time não tem nada é só fazer no passo a passo aqui beleza então galera já vai deixando aquele like tá bom enquanto tá dando tempo do mecânico aí deixa aquele like monstro para dar aquela fortalecida fechou já já também tem é algum vídeo de carro mod aí tô preparando alguma coisa bacana né se está ligado né coisa bacana tá vindo aí fechou então ó tá dando ali ó 5 4 3 2 1 e agora vou solicitar o mecânico beleza e aí eu vou lá salvar o carro e esse é o processo nesse método aqui tá bom galera então tô trazendo para vocês aí fica ele fica mais fácil tá eu acho ele essa forma aqui desde a primeira forma tinha que ficar pegando tela tela cheia toda hora ali e agora vamos lá salvar esse carro e aí vamos tá fazendo o processo repetidamente infinitamente beleza pessoal então ó o método é esse tá bom aí agora seu amigo pega o carro aqui se afasta se chama fagio entra lá no complexo e tal então enfim é eu não vou fazer mais tá bom não tá bom teu Dudu aqui já vamos finalizar por aqui tá eu vou ligar no mecânico beleza galera ó tô com uma cópia aqui dentro né do com que é essa aqui tá bom que tá aí com meu amigo eu vou ligar eu vou ligar lá no mecânico e vou mostrar para vocês tá que foi parar eu acho que eu fiz duas cópias né galera fiz duas cópias foi parar uma lá na vaga executiva no lugar da fagio beleza tá aqui galera ó LG retrô tá bom então um tá dentro do complexo que é original tá lá dentro a primeira cópia tá aqui na executiva foi parar no lugar da fagio e a segunda tá aqui atrás de mim que é que tá dentro do com então é só repetir todas as fagios que vocês chamar os carros duplicados vai parar no mesmo local final delas beleza pessoal então o vídeo era esse pessoal vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto